O reforço na vigilância da dengue reduziu 83% dos casos neste ano até agora. Eu vou conversar com o chefe da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual da Saúde, Salzano Barreto. Bom dia, Salzano. Bom dia. Bom, então, quantos casos de dengue foram confirmados no estado até agora? Este é um bom ano para o Brasil inteiro. Até agora temos 45 casos confirmados. O problema é que se concentram em uma pequena área do estado, a maioria dos casos autóctones, oriundos aqui do Rio Grande do Sul. Certo. E quais regiões são consideradas infestadas aqui no estado? As regiões mais preocupantes são aquelas regiões do noroeste do estado. Seriam aquela região da 12ª, 14ª regional, região de Santo Ângelo e região de Santa Rosa. Evidentemente, muitos fatores têm contribuído para que estes casos estejam sendo reduzidos. Eu diria que a participação da população, que a gente sempre clama que é fundamental no controle da dengue, bem como o investimento do setor público na questão do manejo dos resíduos sólidos, na questão da drenagem urbana e a aplicação dos recursos que o governo federal e o governo estadual têm feito nos últimos anos, eu creio que têm contribuído com este processo todo. Tecnicamente, a gente imagina também que o clima, de alguma forma, tenha favorecido, porque a redução ocorreu Brasil afora. É importante destacar, e a população saber disso, que o Rio Grande do Sul é um estado que ainda é dos mais confortáveis em relação à dengue, 45 casos realmente é muito pouco em relação a outras realidades do país, mas que este ano, com essa redução, não significa que a gente pode relaxar com a questão da preocupação, da prevenção, especialmente do manejo dos resíduos sólidos, para não haver lixo acumulado e, consequentemente, criatórios de mosquito. Isso é muito importante. Para ter uma ideia, os investimentos públicos chegam na ordem de R$ 0,70 per capita, oriundos do Ministério da Saúde, em torno de um outro acréscimo de mais ou menos 50% disso para os municípios infestados, prevalecendo nos 130 municípios infestados aproximadamente, algo em torno de quase R$ 1,50 per capita. Ou seja, recursos existem, se não o suficiente para a ação como um todo, porque a ação é uma ação custosa, precisa colocar um agente para cuidar da dengue a cada mil domicílios em municípios infestados, ou a cada 5 mil domicílios em municípios não infestados, e isso realmente custa. E não é um serviço temporário, é um serviço que deve permanecer durante o ano todo. É no inverno que se organizam as questões de manejo de resíduo, a consciência da população, que se evita acúmulos de lixo, e para que quando chega a época quente, época de proliferação dos insetos, a gente esteja com a situação mais bem organizada. Certo. Então, o que a população deve fazer para auxiliar nesse combate à dengue? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que culturalmente se adaptar. A dengue é um dos sinais de que a gente não está cuidando direito, não só do nosso ambiente público, como do nosso ambiente privado. Eu creio que a ordem, o manejo dos resíduos, a reciclagem de resíduos, a exigência da comunidade frente aos gestores, para que não permitam acúmulo de resíduos, para que contemplem a comunidade com manejo adequado, com separação de lixo, com recolhimento periódico, que não permita o acúmulo de água, isso é fundamental. Para a gente ter uma ideia, isso é importante destacar, o ovo do mosquito, no caso da mosquita, o ovo tem uma capacidade de permanecer no ambiente por até 400 dias. Então não existe essa coisa, o inverno matou mosquito, agora podemos relaxar. Não, não é assim. O ovo do mosquito pode ficar mais de um ano. Então o município só é considerado não infestado quando ele não tiver, não se capturar nenhum ovo, nenhuma larva, nenhum mosquito no período de um ano. Então, mesmo o município que hoje não está infestado, ele pode estar já com a armadilha pronta, para daqui a pouco tempo, no início da primavera, ter o problema instalado. O ovo do mosquito pode ficar mais de um ano.